O que acontece hoje, às seis e meia da noite, a abertura do quinto congresso multidisciplinar de saúde. O tema deste ano é inovações tecnológicas na perspectiva da qualidade de vida e longevidade. E para saber mais sobre o evento, eu vou conversar agora com o coordenador acadêmico do Uninasal Caruaro, José Marcones. Bom dia, seja bem-vindo novamente aqui ao Jornal, Marcones. Quais são os temas que vão ser abordados nesse evento? Conta pra gente. Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. O nosso quinto congresso multidisciplinar de saúde, que iniciará hoje, às dezesseis e trinta, será uma oportunidade única, neste momento, para profissionais de saúde, alunos e professores que estão aí interessados. Nós temos vários temas. Na verdade, serão mais de cinquenta palestras em três dias desse evento. onde teremos mesa redonda, apresentações de trabalhos, conferências e tudo voltado para o que há de mais moderno na área de saúde, né? E o evento é voltado justamente para estudantes e profissionais de saúde, assim como professores. E temos diversas temáticas, né? Nas áreas de enfermagem, fisioterapia, medicina veterinária, como a importância da microbiota intestinal para longevidade, simulação clínica de paciente crítico, fluxo digital na prática odontológica. Então, são diversos temas ligados aí à tecnologia e inovação direcionada à saúde. E para participar, precisa se inscrever? Precisa só comparecer? Como é que funciona a participação dos interessados, Marcones? Isso. Na verdade, já foi aberto as inscrições, né? Está finalizando hoje. Ainda temos algumas vagas, poucas vagas, para o curso de odontologia. Os outros já preencheram as vagas que estavam disponíveis. E já estamos aí nessa reta final, já para início. Mas ainda é possível se inscrever, né? Podem se inscrever aí através dos links. Só pedir ao pessoal da Uninação Caruaru. E um evento como esse, um congresso como esse, é uma oportunidade não só de se aperfeiçoar nos conhecimentos, mas também de interagir com outras áreas, né? Porque, às vezes, um profissional de educação física quer entender um pouco mais sobre outra coisa e consegue ter acesso aos profissionais, aos professores de outras áreas, né? Para poder melhorar, sim, também, quando vai fazer um trabalho com alguém que precisa de mais de uma especialidade. Então, todo mundo ali consegue ter um conhecimento, não só da sua área, mas de outras coisas que vêm para complementar, né? Isso mesmo. É um momento riquíssimo, né? Onde todos podem realizar um network de qualidade, se utilizando de várias tendências, né? Que hoje estão aí no mercado de trabalho, bem como no âmbito acadêmico. Lá nós teremos apresentações de trabalhos acadêmicos que serão riquíssimos, né? Para trazer essa troca de experiência e também essas ideias inovadoras onde as pessoas, de fato, os nossos alunos e professores e também profissionais de saúde poderão criar esses novos conteúdos e ideias para estarem aplicando no seu trabalho ou na sua vida acadêmica. E para quem é estudante também, né? Consegue ter uma noção de como é na prática, no dia a dia, como é que as pessoas podem, como é trabalhar naquilo e nessas situações que vocês trazem nas palestras, nas oficinas, né? Isso mesmo. Nós teremos lá muitas palestras e também algumas oficinas, como também mesas redondas, que vão trazer essa temática mais prática, né? Para os profissionais. Bom, Marcones, e para quem está acompanhando a gente, né? Que já se inscreveu, que ainda dá tempo de se inscrever ali, vocês preveem, por exemplo, que por dia a pessoa consiga participar de mais uma palestra, de um minicurso, ou vocês estão direcionando por dia que a pessoa escolha somente uma atividade para conseguir contemplar todo mundo? Isso, na verdade, é direcionado por área de atuação, né? Porém, por exemplo, quem se inscreve para o Odonto, participa de todas as palestras de Odonto, porém, nós temos também momentos multidisciplinares, né? Onde em uma palestra estarão vários cursos envolvidos, assim, garantindo esse network, de fato, esse compartilhamento, né? De conhecimento. Bom, Marcones, eu queria que para a gente finalizar, você deixasse aí o seu convite, né? Para quem já se inscreveu, ou para quem ainda quer se inscrever, né? Para participar aí do 5º Congresso Multidisciplinar do Uninasal Caruaru. Isso, com certeza, convidamos a todos os interessados, né? Que queiram participar, e é importante que, ao ter interesse, né? De participar, procurem o Uninasal Caruaru, lá no CREA mesmo, nós estamos passando aí esse link para as últimas vagas de Odonto, aí convidamos a todos aí, a partir de hoje, 18h30, para participarem a todos os inscritos. Olha, Marcones, muito obrigada, viu? Boa sorte, sucesso nesse Congresso, né? A Uninasal tem contribuído de tantas formas para a nossa sociedade aqui em Caruaru. Tenho certeza que esse evento é mais uma forma de contribuir com a nossa cidade. Muito obrigada mais uma vez, e até a próxima. Com certeza, é um dos nossos compromissos, né? Devolver tudo que a sociedade nos traz de bom, né? E, através desses trabalhos, a gente garante aí que a qualidade do exercício vai ser perpetuada na nossa sociedade local e regional também. Nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade, a parceria que nós temos, e também pelo espaço, né? De divulgar nossos trabalhos aí, fazendo com que a sociedade entenda realmente o que é a academia, e o que ela traz de bom para a sociedade. Muito obrigado. A gente conversou agora com o coordenador acadêmico do Uninasal Caruaru, José Marcones, falando sobre o 5º Congresso Multidisciplinar de Saúde que acontece hoje no Uninasal Caruaru. Acontece hoje, amanhã e depois de amanhã. A gente vai agora para o ensino.